E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, bora conferir o início de gameplay do jogo Deathloop. Bethesda mandou o game aí em antecipado, muito obrigado. Vou jogar no PC. O game tá saindo também para Playstation 5. Vamos jogar o modo quebre o ciclo. Jogue como coach e viva tudo que o ciclo tem a oferecer. Além disso, temos aqui o modo preserve o ciclo. Jogue online como a Juliana e invada as linhas temporais de outros jogadores. Casse o coach e ganhe recompensas. Então a gente não tem como jogar isso aqui ainda. Vamos entrar aqui no quebre o ciclo. Começar o modo história. Vou deixar um link na descrição para quem for adquirir o game. A versão de PC. Inclusive estou jogando no PC usando uma RTX 3080. Os gráficos com tudo no muito alto, ultra e tal. Vamos ver como que o game tá rodando aqui. 1440p. Pela última vez, por que não se lembra? Não sei, me dá só um minutinho. Que isso? Pra que isso, meu? Começou morrendo já, cara? Dessa vez a culpa nem foi minha, mano. Bom, vamos ver. Que bom que tá dublado o game, hein? Gostei de ver, Bethesda. Gostei de ver. O dia mais longo. Seja lá quem eu for, onde eu estiver, o que custar, vou dar fora daqui. O objetivo agora é explorar o lugar. Tá. Então temos ali, ó. Um objeto iluminado no céu. Ali os escombros de um navio. Onda se formando. Beleza. Dá pra gente correr. Ok. Dá pra gente esquivar também. Quebrar o... Quebrar o ciclo? Ah, só pode ser brincadeira. Não. Tá lá mesmo. Tô vendo. Ah, cara. Quebrar o ciclo. Tá, vamos por aqui, vai. Mano, esse maluco não tá muito bem não, hein? Tá, tem uns alvos aqui. Isso significa que deve ter arma pra cá. Acabou de acordar e não sabe o que está acontecendo. Nada a pena. O Frag Divagante tem todas as respostas pra você. Essa é a primeira faixa do meu primeiro álbum. Ah, como o tempo rumo. Ei, voava. Feliz dia original, gente. Balas de baixo calibre. Oi, meu bem. Sentiu saudade. Pistola automática de infantaria leve. Por que eu sei isso? Oh, tá. Dá pra disparar, aproximar, mira, recarregar. Armas de fogo das antigas, como essas, travam às vezes. Nessas situações, destrave sua arma apertando R para voltar à luta. Bem-vindo de volta. Tá, o negócio não arrebenta, mano. A vida começa com violência. Tá, isso aí, né? Vou pegar a munição, vai. Podemos seguir em frente? Sou eu, sou você. Seja o seu, melhor eu. Brilhante. Me deixa sonso. Berlocks. Foram imbuídos do poder da anomalia temporal de Black Reef. Alguns deles amplificam suas habilidades e atributos, enquanto outros melhoram suas armas. Berlocks de maior qualidade têm efeitos mais poderosos. Você pode encontrá-los escondidos pela ilha de Black Reef ou tomá-los de inimigos. E é possível equipá-los no intervalo entre missões. Harriet Morse. Escritora de autoajuda e guia espiritual. Perdeu uns parafusos no acidente. Faz alguma coisa naquele lugar. Conecta pessoas com a placa Nexo. Bom, isso é esquecido. Ilha de Black Reef. Frank Spicer de vagante. Músico bom pra porra. Pavio curto e um belo gancho de direita. Sem placa ou habilidades, mas pontaria certeira. Beleza. Vamos ver isso aqui, né? Igor Serling. Suposto cientista. A ave do explorador, meu ganha-pão. A placa étera deixa ele mais invisível do que já é. Beleza. Então lemos esses aqui, né? Temos Alexis Dorsey. Ricaço de merda. Mansão na colina é uma fortaleza. Sabe dar festão. Chama sua placa de Carnese. Que diz que é bom para brincar com a comida. Juliana Blake. Juliana. Adorava livros. Forte pra bebida. Pega pesado. A placa simulacro faz ela ter milhões de rostos. Doutora Wendy Evans. Cientista brilhante. Tá sempre trabalhando. Se acha tal. Nunca vi ela usar nenhuma placa. Charlie Montague. Meio genial, meio imbecil. Totalmente nerd. Difícil de encurralar por conta da placa finta. E temos aqui a Fia. Zborowska. Magnata de transportação do papai. Não é de dividir o pincel. Tem que todo mundo precisa. Usa a placa desordem. Dói que só. Beleza. Então aqui no nosso diário. Documentos. Temos várias anotações, né? A gente tem também algumas transições de fitas cassetes. Registros de minicom. Perfis do AEN. Descobertas. Pistas dos visionários. Detalhes de missão. E pra cá acho que não tem nada, hein? Vamos seguir por aqui. Hackamajig. Black Reef. Deve ser baixa temporada. É, é eu que fiz isso, eu acho. O Hackamajig. Use-o para hackear dispositivos eletrônicos e virá-los contra o inimigo. Meninhe um dispositivo e segure o botão no meio do mouse para hackeá-lo. As luzes no Hackamajig indicam seu progresso. Alguns dispositivos hackeados podem ser acionados remotamente. Pra fazer isso, meninhe um dispositivo hackeado e aperte o botão. É possível hackear sensores, torretas e persianas de segurança. Assim como qualquer outra coisa que tenha uma antena de hack acoplada. Ela tem que segurar. Outra vez que eu vou apertar o botão no meio do mouse, eu aperto sem querer a... A roda, eu giro a roda do mouse e aí dá ruim. Você sabe o código. Eu não sei o código. Chutão ali. Tá. Peraí, não tem nada por aqui? Pelo visto, não. Beleza, coach. Vamos achar esse código. Tô gostando do começo do game aqui, hein? Água arrasa, machuca. Água afunda, mata. Evite nadar. Ah! Frio! Ah! Bom dia, Blackreef. Aqui é a Juliana Blake. Merda. É... Ela. Vai tentar quebrar o ciclo. Além do seu juramento ao programa aí. Então, protocolo ativado. Protejam os visionários, matem coach e tenham um ótimo dia. É, isso não parece nada bom. Querem matar a gente, galera. Eu não fiz nada. Aliás, a gente já morreu no game, né? Sem ser por minha culpa. Ah, deslizar. Beleza. Pode explodir com dinamite. A luz do dia admite. A escuridão da noite permite. Execuções. Aperte F no momento certo para realizar uma execução, eliminando imediatamente o inimigo desprevenido. Você pode realizar execuções quando estiver de mãos vazias, ou com uma arma equipada, ou pode apertar 1 para sacar o seu machete. Sua machete, né? Você pode se mover silenciosamente após se agachar, então aperte o botão para avançar com cuidado enquanto se aproxima do inimigo. Eu sou o espectro da elite. Alguém já era, passou do limite. O poder que a lâmina germite revela o que você... Tranquilão. Eu dei um chute nele, né? Eu não apertei o botão que o game me mandou. Caraca, mano. Ok. Botão 1 aqui, 2 aqui. Beleza. Vamos seguindo por aqui. Vamos para esse cenário do Demon's Souls aqui. Que tem uns esqueletos. Igualzinho, mano. Amanhã eles voltam. Por que não me lembro? Certo. Misterioso o game aqui, hein? Confesso que é um game que... Quando foi mostrado, eu achei o conceito interessante, mas não me chamou tanto a atenção. E jogando agora, minha percepção está mais positiva. Eu estou achando que esse início aqui de gameplay está legal. Foco. Aperte T para marcar um inimigo, destacando-o em sua tela com um indicador do tipo de arma que ele usa. Observe inimigos marcados para entender suas rotas de patrulha. Continue segurando T para focar e revelar mais informações sobre seus inimigos, tais como suas tendências de combate, sua percepção e dicas sobre os tipos de itens que eles podem estar carregando. Eternalistas com equipamentos especialmente potentes irradiam poder. Utilize seu foco para descobrir mais sobre eles. Então a gente aperta o T. A gente pode também segurar. Combatente espadachim. Acho que não vai rolar nada hoje. Kitzinho padrão. Combatente espadachim. Não percebeu sua presença. Kitzinho padrão. Não percebeu sua presença. Combinação básica. Acha que não vai rolar nada hoje. Kitzinho padrão. Dá para analisar veículo? Não, não dá. Tem gente para lá, será? Tô meio receoso aqui, hein? É, fez dodóizinho, hein? Mano, o cara sumiu. Quem é que a gente está procurando? Morreu. Achei que não ouviu o barulho do tiro, mas enfim, não ouviram. Deixa eu ver o que tem para cá. Não dá para usar isso aqui. Não cheira tudo. Me dá um pouco, pelo menos. Olá. Você. Bom. Sim, alô? Já mandou aqueles idiotas? Eu... É, Juliana. Caso tenha esquecido. Tá bom. Escuta, eu não sei direito o que fiz ontem à noite, mas... Mas se puder só... O quê? O que disse? Ah, acho que nos conhecemos. A gente se conhece, né? Isso. Finalmente, você voltou. Então, o quanto você lembra de mim? Tá meio nebuloso. Do que você lembra? Meu nome é Colt. De mim. Você quer me matar por algum motivo? E eu já sei uma porra de um código. Só que não. E tem esse tal de ciclo. Você quer quebrar o ciclo, não quer? Ah, sim. Acho que sim. Escuta. Se você não tentar quebrar o ciclo, eu vou te matar. De novo e de novo. Com cada vez mais violência. Até você tentar... Tá bom. Vou quebrar o ciclo. E seja lá o que fiz para te irritar, foi mal. Tá aí... Ainda? Você nunca disse isso antes. A gente saía, né? Só entra na biblioteca. Você precisa ver isso. Bom, tava dando uma volta ali... Pra entrar aqui. Citação de vida. Alguém me avisou alguma coisa, mas a mensagem sumiu. Acredite nos visionários. Siga a diversão. Siga a sua diversão, né? Tá, eu tenho uma garrafa. Eu derrubei uma garrafa. Esse dia vai ser produtivo ou não? Bi-bioteca. Mexe essa bunda, cara. Calma. Felicidade do conhecimento. Tá, a gente se curou, mas a gente... Nem perdeu vida, véi. Proteja o loop. Saiba do protocolo. TV interessante. Quebrar o ciclo. Alguma coisa aqui? Torne isso um lugar bonito. Cara, não vai sair nada de bonito pra entrar aqui, hein? Caraca. Tem como? Mas e aí? O que que acontece aqui? Ah, não dá pra hackear aquilo. Que pena. O que temos por aqui? Além de uma quantidade exagerada de falantes. Opa. Fliperama. Esse é bom, hein? Pra cá. Mano, os caras gostam de música aqui, hein? Tá, vamos subir a escada. Tá trancado ali. Pera, eu não quero entrar ali ainda, não. Eu não tenho alternativa se não entrar ali. O jogo tá me obrigando, mano. Tá legal. Tô dentro da biblioteca. Seja lá o que faça. Não puxe a alavanca. Espera. Quê? Alô? Merda. Tá bom, eu puxo a maldita alavanca. Olho no colt. Ciclo número, sei lá, tô nem aí. Bingo de hoje. Aquele pesadelo sobre a jaqueta da sorte dele. Se cutucado resmunga um... Filha da puta. Acorda com areia na boca. Tenta beber das garrafas. Eca. Vira pro outro lado e volta a dormir. Quase vomita. Canta aquela canção de marinheiro ridícula. Alucina. Mata o Mikael quando ele segue para mijar logo pela manhã. Acha que sou a mãe dele por um segundo. Lê essa anotação. Oi, coach. Ai, vai ser um daqueles círculos, né? Tá bom. Vai puxar a alavanca. Anda. Mas eu tô explorando, mano. Vem cima. Quê? Ai, não. Oi? Ai, você sempre cai nos mesmos truques. Será que pode, uma vez na vida, fazer um esforcinho pra deixar mais interessante? Mas que merda é isso. Kanezi. Você vai agir desse jeito comigo? Sabe, eu costumo facilitar tudo pra você, seu ingrato. Mas... Dessa vez, vamos ver como se vira sozinho. A gente saía. Por que tá fazendo isso? O que eu fiz pra você? Ah, você não lembra. E daquele código? Já lembrou dele? Eu não sei o código. Tá bom. Lá vai. Cara, não sei se eu vou sobreviver, hein? Você tá brincando comigo? Você é? Escuta. Você escreveu isso no Black Reef. Você já sabe o código. Mas que porra isso significa? Oi, você já tá morto? Mas o quê? Eu tô esperando. Pra cima. Cara, que pesado. Cartão postal, idiota. Escreveu no cartão postal de Black Reef. Entendeu? Beleza. Vou te soltar agora. Pera, pera. Não, pera. Porra. Não. Cartão postal. Código tá no cartão postal. Por que que dessa vez ele lembra? Cartão postal. Tem arma aqui também, né? Mesma manhã. Mesma porcaria na rádio. Ah, já tamo com o máximo. Cadê o cartão? Você escreveu isso, Black Reef. Mais um? Eu não tinha pego isso antes. Só pode tá brincando. 2, 7, 4, 3? Tá legal. Bora! Quebraram ciclos! Cold, você nunca, nunca vai quebrar o ciclo. É absolutamente impossível. Você quer que eu quebre? Depois não quer que eu quebre. O que você quer de mim? Eu gostaria que você não fosse um merda. Beleza. Essa manhã já foi uma bosta. Um cu. Então cansei. De você, de tudo isso, vou dar um basta hoje. Não sabe por onde começar. Up down. É óbvio. Ah, ok. 2, 7, 4, 3. Bom dia, Black Reef. Juliana Blake aqui com um anúncio urgente. Acabei de descobrir que o coach nos traiu. Estamos em alerta total e a diversão está restringida até que ele morra. Então, vamos matá-lo rápido, tá bom? E lembrem-se, tenha um ótimo dia. Ah, merda. Vou precisar de mais munição. Berloque de arma rústico. Carga sapador estrelaque. É um explosivo versátil. Não estou aqui para vender peixe, não. Explosivo versátil com três configurações. Granada, carga de proximidade e mina. Equipe suas cargas e troque entre os modos apertando G ou segure G para selecionar um destes modos específicos. Granada. Carga de proximidade ou minas. Ok. Tá bem da hora. Tá bom. Era para isso ser assim? Ah, que frio e estranho. Repetir. Esse pedaço de metal misterioso parece pertencer a você. Essa placa concede a você a habilidade de repetir, que trará você de volta à vida depois de morrer, mas só duas vezes. Morrer pela terceira vez encerrará seu ciclo atual. Você acordará na manhã do ciclo seguinte sem os equipamentos coletados no dia anterior. Após sua volta usando repetir, você fica quase invisível por alguns segundos. Aproveite para sair de situações de perigo. O número de vezes que pode voltar usando repetir é restaurado entre viagens a distritos. Alvorecer. Você tem uma arma, um punhado de granadas e um endereço em algum lugar chamado Updam. Agora vai atrás de respostas. Deathloop. Puta da hora, hein? Você sobreviveu. Beleza, sim, eu sobrevivi. Conhecimento descoberto. Encontre meu apartamento em Updam. Minha correspondência vai para um endereço em Updam. Tenho problema... Tenho problema abrir cartas para mim, mas vou saber... Sem saber quem sou. Enfim. Vamos aí. Equipamentos coletados. Verloques coletados. Boas-vindas a Deathloop. Confira algumas dicas para começar com o pé direito. Pistas registram as informações encontradas por você que podem ajudar o coach a quebrar o ciclo e escapar de Black Reef. Confira as pistas que você descobriu. Mova o cursor e aperte Enter para selecionar isto. Sua pista atual se chama o dia mais longo. Você fará uso dela e de outras pistas ao longo de Deathloop para se guiar e acompanhar seu progresso. E aperte Esc para retornar aos detalhes da missão. É perigoso lá fora. Tente sempre levar as melhores armas e itens com você. Use o cursor para selecionar isto e inspecionar seus equipamentos antes de se aventurar. Esses espaços são para placas. Estranhos objetos que concedem habilidades poderosas e incomuns. No momento você tem Repetir, a placa pessoal do coach, que dá a ele uma segunda e terceira chance caso morra. Mate Visionários e tome as placas deles para você. Melhore a equipe placas aqui. Berlocks são pequenos dispositivos que deixam você mais forte. Alguns adicionam efeitos totalmente novos às suas habilidades básicas. Você já encontrou um berlock. Use o cursor para selecionar um espaço e equipá-lo. Molas nas solas. Faça pulos duplos no ar. Um truque clássico. Depois que tiver coletado mais armas, poderá escolher entre elas aqui. Onde os berlocks modificam suas armas? Selecione a sua pai e o 10, o concursor. Dá para a gente equipar aqui. Absorção de impacto. Reduz levemente o coice. Beleza. O sincero moço se preparou e está com tudo pronto para quebrar uns ciclos. É o que se espera pelo menos. Selecione isto para prosseguir. Vamos lá então, galera. Pô, está bem interessante o começo aqui. Vamos ver onde a gente vai parar agora, né? E, tipo, qual que é a do jogo? Por que a gente tem esse ciclo temporal? Por que a gente quer destruir o ciclo? Por que tem gente querendo proteger o ciclo? São questões que levantam. Coisas que questionam. Deathloop salva seu progresso. Segundo andar. Praça Dorsey. Segundo andar. Praça Dorsey. Vem aqui para você fazer algo diferente, coach. Você decide ir para a Vidal? Como você sabe onde eu estou? Tem câmeras ou... A doente rádio rastreia a sua posição e você sempre fica surpreso. Como se eu não soubesse para onde você vai. Nem eu sei para onde estou indo. A Praça Dorsey é adiante na estrada na encosta. Eu vou te dar segundo andar. Você parece estar querendo um convite. Pra você dar uma de exibido comigo de novo? Era outro eu. Esse coach aqui canso de falar contigo. Aliás, todos reconhecem essa sua jaqueta ridícula. Gosto dessa jaqueta. Fui mapa. Logo de cara. Direita ou esquerda? Azul ou vermelho? A morte morreu aqui. Continue morrendo, continue tentando. Tome cuidado por aí. Jogue do seu jeito. É possível lidar com inimigos e obstáculos em Black Rift de diversas formas. Combate, evasão, furtividade e artimanhas são abordagens válidas. Agorde silenciosamente até o fim de um diálogo para isolar seus inimigos e captar novas informações. Prepare armadilhas e faça ruídos para atrair seus inimigos até elas. Ou saia atirando para todos os lados, mas prepare-se para lidar com a possibilidade de reforços. Temos um mapa. Talvez outro caminho. Por que outro caminho? Seus doidos, vocês estão do lado do lugar mais feliz desse rochedo. A biblioteca. É bom já entrarem atirando. Opa. Tem uma galera ali, hein? Black Rift é toda sua. Use-a. Eu sou o Alexis Dorsey e gostaria de ver isso. Te decepcionados ao dia original do seu corpo sempre. Voltam só algumas horas para as festividades dessa noite. O que é isso? É bom, parece que ele consegue até as persianas entregar cordas e tem várias outras funções. Abre persianas? Ele é o que, minha tia? Também enche o saco para levantar de manhã e, sei lá, fechar a tampa da privada? Grande futuro, esse. A sua tia faz isso? Ah, faz-se por isso. Eu tô muito na dúvida do que fazer aqui, hein? Burro. Furtividade. Mano, era para ele jogar um negócio longe, ele jogou um negócio do lado dele, véi. Às vezes é mais fácil evitar do que começar uma briga. Avança-se sorrateiramente por Black Rift. Incline-se com Q&E. A chance de os eternalistas notarem sua presença é muito menor quando você está acima da linha de visão deles. Barulhos altos. Como atirar ou correr, podem alertar eternalistas de bem longe. Percepção que eles têm do Colt é exibida sobre a cabeça deles. Eles tentam avisar uns aos outros que você está na área. Podem chamar reforços. Vamos lá! Galera da pesada lá em cima. Pode dar ruim bem rápido. Tá, eu não sei o código. Isso foi quem eu acho que foi? Aqui! Pelo, o que que é isso? Tá. Vamos por aqui, vai! Tá trancado, mano! Sério mesmo? E agora? Tá, ali não sei o que tem. Não sei nem se a gente deve descer. Não dá pra ver a galera de longe aqui, ó. Tá, não é tanta gente ali, hein? Será que eu desço aqui? Melhor descer aqui. Pô, daria até pra atravessar, hein? Show. Nossa, o cenário tem muita possibilidade pra... Exploração. Acho isso da hora. Não consegui hackear aquilo. Eu até tentei. Ah, tem que apertar H pra... Ah! Eternalistas se distraem com facilidade. Fique de olhos atentos a dispositivos barulhentos que você possa hackear. Nada demais, então, hein? Combatente, acho que não vai rolar nada hoje. Combinação básica. Vamos bater uma galerinha ali embaixo, hein? Com receio da câmera. Ciclo não é para sempre. Dá pra passar por cima? Na câmera? Meu Deus, tem muita gente. Dá pra mim dar uma morte na outra? Caraca, o que eu fiz aqui? Deixa eu... Dá pra eu... Não dá pra eu estourar isso aqui. Mate... Mate todos eles. Tamo na nossa suíte. Novas mensagens. Uau, bonita. Anotação manuscrita. Não desista, Laila. Ok. E aí, vamos onde? Canal temporário do grupo. Mensagens privadas. Nossa, é bem ruim de controlar aqui. Eu tô mexendo o mouse e ele não faz nada. Juro. Consegui. É, a gente não vê onde tá a seta. É estranho. Vamos aqui, então. Canal temporário do grupo. Bom dia, pessoal. O culto decidiu quebrar o ciclo. Por que ele faria algo tão sem noção assim? Seria um efeito inesperado da anomalia na cognição dele? Ou por que não importa? Ele é uma ameaça para todos nós. Sejam espertos ou pelo menos tentem. Vai te fuder, Juliana. Quem foi... Te deixou o chefe de segurança? Chora mais. Quero adotar metade do teu cérebro. Tenho planos para ela. Adultos estão conversando. Ok. É, não tá aparecendo a seta do mouse. Enfim, vamos ver aqui. Ainda tá acordado, escutando música nervosa com a meia-noite. Vai dar tudo certo. Faço isso toda hora. Nosso capitão fodão. Acabei de voltar do complexo mesmo. Sendo eu até lá pelos túneis. A gente tem carros. Você sabe disso, né? Conferiu o centro de controle. Bem legal, né? Você fez um bom trabalho mesmo com recursos limitados. Impressionante. Isso foi um elogio. Um elogio sincero mesmo. Um elogio seu. Elogio a gente toda hora. Todos os segundos, todos os dias. Bom, enfim. Você ganhou um prêmio fantástico. Eu sabia, caralho. Filha de uma traíra. Ninguém, além de você, ia tocar no seu minicom. Manda um aí para o esquadrão. Tá. Trocando de arma. Navegue. Ok. É uma arma silenciosa. Aconteceu. O jogo é da Bethesda. Então vocês sentiram uma leve bugada ali, né? Você conclui o Updome por hora. Sua próxima parada, o Complexo. Você pode continuar explorando o Updome ou ir para a saída. Você terá várias oportunidades de voltar ao Updome mais tarde. Então não se preocupe em explorar cada cantinho do lugar agora. Se você morrer antes de sair desse distrito, sai, lanzoca. Colt recomeçará o ciclo, perdendo qualquer arma e berloque coletado desde a sua chegada em Updome. Entretanto, Colt já aprendeu o que precisava descobrir aqui. Então você vai imediatamente progredir ao local do seu próximo objetivo, o Complexo. Olá. Tente esquecer, lembre sempre. Você já foi amado. Alguém aí? Alguém aí? Alguém aí? Meu Deus! Me ajuda! Meu Deus Meu Deus Caraca A gente precisa sair daqui, o que eu tô fazendo Vem E aí Meu Deus, tem muita gente aqui Tá vivo Morreu O jogo quer travar junto Beleza Vou sair por outro lugar, vai Meu Eu posso sair por aqui Caraca, Bethesda O jogo tá travando bastante Meu, tem uma galera aqui Caraca, galera Caraca Caraca E se eu Correr que nem um alucinado Meu Deus Como é que é o esquema Dá pra correr que nem um louco Bethesda Eu tô bem preocupado com esses travamentos Caraca Cair agora Sem energia Eu acho que tá sem energia Meu Deus Filho da puta Morreu Repetir Ok Nossa, os caras não sabem onde a gente tá Espero que tem um plano Nossa, aqui é muito perigoso, né? Será que a gente consegue? Meu Deus Não dá pra seguir ali não, hein? Bala na cara Não nos livros Por aqui, hein? A gente veio por aqui, hein? A gente veio por aqui, hein? Em teoria Em teoria, dá pra voltar por aqui Dá uma agonia jogar isso aqui Não sei se vocês sentem também Partiu Partiu Aqueles túneis passam por baixo de toda a ilha É assim que eu vou entrar no complexo Que bom que a senha era a mesma ainda, hein? Caraca Caraca Dá muita aflição isso aqui Mas achei bem interessante, hein? Caraca Galera Galera Espero que vocês tenham curtido Deathloop É o game Tamo junto Obrigado pela atenção de todos Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Falou